Me pergunto o porquê, por que eles têm sede de poder, o poder de matar, matam a vida que gerei, como se substituível fosse, dominam o meu corpo, o profanam, como porcos insaciáveis, sugam cada gota de meu sangue. Eles sabem, não estou bem, preciso respirar, estou perdendo o poder de auto-regenerar. Meus filhos, tão desejados, ainda não gerados, arrancam cruelmente de meu útero. Matam meus animais, sem precisar deles como alimento. Tudo o que fiz para ser belo, virou recompensa, cotada em dólar. Me pergunto o porquê, minha própria prole humana se tornou predatória. Os perversos conquistam o poder, encontraram seus semelhantes, formam exércitos de almas pútridas, cuja carcaça de frívolos valores é revestida. Em minhas tentativas de reagir a tamanha violência, acabo por punir indevidamente os vulneráveis. Já os gananciosos, lucram com o caos. Seu Deus, fizeram moldado aos seus interesses. Se alimentam da tortura dos que por eles perecem. Enquanto a morte não contempla o sangue do seu sangue, o rosto dos seus amados, as lágrimas jamais virão. Me pergunto o porquê, se desconectaram da minha luz, abdicaram de minha proteção, arrancaram meus seios ao invés de beber do meu leite. Embrutecidos, cegos e sem essência, só sabem odiar, só trazem destruição. Continuo a me perguntar o porquê.